E qual foi a maior dificuldade que você encontrou na Alerj para trabalhar, para poder ver as suas pautas acontecendo? Primeiro, entender o ambiente, entendeu? Eu sempre falo isso, dos 70 deputados da Assembleia Legislativa, eu tenho dificuldade, com todo respeito ao mandato popular. O cara mais inexpressivo e menos atuante, que menos conhece o regimento, que menos apresenta a proposta, ele está ali porque ele teve o desejo da população, de uma parcela da população de estar ali. Então eu respeito o voto popular. Agora, dos 70 deputados, eu tenho dificuldade de elencar 10, da esquerda, da direita, do centro, seja lá qualquer partido, qualquer viés ideológico, que efetivamente trabalhem. Que conheçam as pautas, que conheçam o regimento, que sabem o que está fazendo, que entendam a trabalho. Então de 70, você não consegue apontar 10 que trabalhem. Dificuldade de apresentar 10 deputados que trabalhem de verdade. Caramba, isso é muito triste. Assim, eu estou incluindo nesses 10, tem figuras da esquerda, que eu considero o pensamento deles repugnante, discordo de tudo, saio na porrada com os caras, mas tenho que dar o abraço ao torcer, que alguns ali, alguns, tem a deputada do PSOL, por exemplo, que vai bater perna nos Estados Unidos com o nosso dinheiro, que não produz nada. Você está discutindo tributação, discutindo uma matéria tributária importante como uma lei de minha autoria que acaba com a substituição tributária de alguns segmentos, que é um tapa na cara do pequeno e do médio produtor. E aí você está falando de segurança pública, você está falando de educação, você está falando de reforma previdenciária, administrativa, você está falando de reerguer o Rio de Janeiro, e essa turma vem com mimimi de a mulher preta, favelada, aquela mesma historinha de sempre. querendo dividir o Brasil entre preto e branco, pobre e rico, gordo e mago, homem e mulher, heterossexual e homossexual. Então, essa turma gosta de fazer papagaiada para a imprensa, mas tem alguns que, mesmo que eu discorde veementemente de tudo, os caras estão ali trabalhando. Estão ali botando as ideias estapafúrdias deles, mas estão apresentando a ideia, estão participando de comissões. E é nesse sentido que eu digo, eu tenho dificuldade de elencar dez deputados ou deputadas que sejam ativos na Assembleia, que saibam o que estão fazendo. Então, a maior dificuldade foi a se ambientar nesse processo. Além disso, mais uma vez, não estou me fazendo de santo nem de puritano, defendo as minhas pautas, tenho os meus interesses. Agora, é claro que esses outros 60 que não atuam, eles colocam os seus interesses pessoais, o seu próprio umbigo em primeiro lugar. Então, é difícil você circular nesse ambiente, não sofrer represálias, ter um bom diálogo, e eu tive um bom diálogo com o presidente André Siliano, um cara de esquerda, do PT, um partido que eu abomino, que eu acho que destruiu o Brasil, mas é um político que fez política. Ele dialogou, discordo de tudo dele, mas ele dialogou, respeitou a opinião. Então, assim, conquistar esse espaço, e eu me tornei um cara respeitado, não só pela votação expressiva que tive, pela minha presença no parlamento, de sustentar. Eu não sou só o cara que quebrou a placa da Marielle. gravida com os nossos direitos. Até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.